Isto é Portugal O mar é a nossa alma E o peixe a nossa vida São as nossas águas Pouco profundas Frias e violentas Onde as correntes frias do norte Encontram as correntes tropicais do sul Aqui o Atlântico é alimentado por grandes rios A baixa salinidade e os 300 dias de sol por ano Fazem as nossas águas as mais ricas em plâncton As condições perfeitas Em conjunto com o carinho dos nossos pescadores Fazem o peixe português tão famoso Já alguma vez provaste um robalo selvagem? Chega aos melhores chefes do mundo em 24 horas Especialmente para os restaurantes de Estrela Michelin Mas nós cá comemos o peixe com osso Exatamente como foi apanhado Portugal tem peixe e marisco como ninguém Portugal sabe cozinhar peixe e marisco como ninguém O sabor do mar bravo Quanto mais simples melhor Apenas carvão E o nosso sal Nunca te conformes com menos Existe sempre o melhor peixe do mundo O peixe português O peixe português Compr Menguzido Depois do barho E o balejen E o nosso sal E o nosso sal Obrigado.